Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra você aqui mais um episódio de série de Tori e Tori Defense Galera, passaram dicas pra mim, galera, pra ganhar essa versão de Ranked aqui, PvP, muito fácil, mano Eu acabei de jogar uma partida, eu ganhei ela, tá ligado? Justamente, cara, quando tá na Wave 18, 19, começa a vir uns caras com muita vida, tá ligado? E usar o Vampiro, mano, porque o Vampiro, ele consegue meio que pegar o Tori pra ele, tá ligado? Aí ele começa a atravessar todo mundo e meio que é impossível você perder E também pedi pegar o Ivan, mano, o I Am Ivan, né, que é o do sistema Eu achei até interessante, eu não consegui deixar ele no nível máximo, mas eu tava usando mais o Vampiro Eu peguei tipo 3 Vampiro e consegui dominar a partida inteira contra o cara que tava usando Aquatic, Titã E tava usando o G-Man 5.0, tá ligado? E deu certo, por isso que eu troquei o meu Juggernaut por esses dois aqui Vendo dicas de vocês, então comenta aí, galera, se tiver mais alguma dica, mais alguma estratégia de ganhar Eu vou jogar uma partida agora, eu vou jogar umas duas, né, porque, cara, eu tô muito viciado nesse jogo aqui E eu tô vendo, galera, que depois que eu passei pra nível 3, eu acho que eu tô nível 3 do Ranked, né? Não, eu tô bronze 1 Ficou mais difícil pra ganhar XP, mano, ontem tava mais fácil Ontem eu acho que ganhava 100, mais ou menos, de TP Agora, tipo, eu ganhei uma partida, eu ganhei 30, tá ligado? E eu preciso de 400, então tá mais complicado pra conseguir ganhar esses pontos, mano Deixa eu vir pra cá, ó Deixa eu ver aqui, eu tenho... Nossa, eu tenho 24, eu preciso de 25, é sacanagem Eu vou juntar 100 pra ver se eu consigo pegar esse de baixo aqui Não modificou essa parte ainda do Cavaleiro, né, que era pra ter modificado Cara, eu quero muito o Titã Centurion, galera Eu acabei de assinar um Titã Centurion, né? Deixa eu ver, eu consigo ver de quem que é? Acho que é desse cara aqui Não, esse aqui foi um Boss Toilet De quem que foi, mano? Acho que foi desse aqui? Não Que, mano, da Trade, pô? É, lógico, obrigado pra você recusar, cara É, foi do Darabasta, tá vendo? Ele me... Ele deu pra me assinar um Titã Centurion Speakman Esse personagem eu quero muito, mano Pra testar justamente nas resoluções PvP, tá ligado? Vamos jogar uma partida aqui Eu testo, como eu falo pra vocês Eu testei a estratégia de usar o Vampire E funcionou pra caramba, galera Porque quando começou a aparecer aquele cara com 800 mil Que, sei lá, 500 mil de vida Meio que quando ele domina Ele consegue atravessar todos E derrotar pelo menos os dois Toilet E aí fica meio que impossível você conseguir perder, tá ligado? Isso aqui vai dar pra farmar pra caramba Eu paguei, eu acho que mais ou menos Uns 8 mil gemas, galera Pra ter ele, tá ligado? Justamente porque é um personagem caro Porque depois que descobriram a estratégia do Vampire Meio que ele ficou o personagem mais OP do jogo Então a tendência É o valor dele aumentar pra caramba Então pra quem não tem o Vampire Ou se tem Aproveita pra pegar no ranked, mano Vamos pegar aqui Uma coisa que ela tá falando também Porque tem gente desistindo da partida Galera, eu recomendo sempre jogar com o amigo, mano Joga com o amigo que é mais fácil Tá ligado? Porque os dois vai tá online e tudo mais E consegue meio que Que dominar a fase Eu vou falar Eu sempre vejo a estratégia dos outros também, galera Então você fica olhando pra lá Tem um cara offline do time dele, tá vendo? Eu vou colocar um presentinho aqui já Vou deixar no esquema Porque o cara ali vai tá dormindo, ó Sempre, cara Jogar de modo aleatório assim Contra os outros Ah, eu não tenho 200 Justamente ruim por causa disso, ó Tipo, o cara tá farmando ali E o da esquerda tá offline, ó Até o cara entrar na partida Não sei se é porque tá jogando no celular Porque demora mais, tá ligado? Então meio que o cara ficou offline E os cara tá avançando ali já, ó Pô, os cara vai entregar o jogo assim mesmo? O cara gastou todo o dinheiro dele pra farmar, ó E não colocou nenhum green ali pra defender? Agora o outro acordou, ó Esse aqui acordou Mano, os dois pegou farmer Os dois é tão louco? É, os dois caras pegou farmer Ué Pra mim tudo bem Só se estiver juntando muito dinheiro pra... Ah, colocou Ah, sim, agora colocou Oxe, eu pensei que os caras deixam tão fácil assim a fase Esse aqui faltou... Esse aqui, o Silvio Empire, faltou assinar Depois eu dou uma assinada nele Eu vou pôr uma vez o green aqui Pra evitar esses aqui, ó Porque se tem uns mini bossinho Que demoram pra caramba, tá vendo? Dois mil e pouco Pelo menos tirando trezentinho Fica um pouco mais rápido Aí jogo duzentos ali Jogo duzentos aqui Já que ele vai derrotar os outros dois ali, ó É mais duzentinho aqui Eu deixo o up do santa, galera Eu deixo o up pelo menos uma vez Pra depois colocar... Juntar dinheiro pra pegar o... O printer mesmo Logicamente que é bem mais difícil Conseguir pegar dinheiro Pra conseguir colocar um printer mesmo, tá ligado? Mas ele é um personagem... Se você não tiver ele Na verdade, se eu sou só o santa presente Já é bom pra caramba A galera meio que pega o santa Por causa do valor, né, galera? Tipo... O santa tá mais barato do que o printer Mas se tiver a possibilidade de ter o printer Você pega um printer Aí coloca um aqui E coloca outro na esquina aqui Deixa os dois no mesmo tempo Justo mesmo pra ele farmar o dinheirinho Ó Ele joga... Ele joga as carteiras na cabeça dos caras Eu... Na primeira partida que eu joguei, galera Eu coloquei o meu Ivan aqui Nessa parte aqui E coloquei o Vampire aqui, ó Porque o Vampire... O range dele é gigantesco, mano Eu não posso colocar ele aqui no meio dos dois, tá ligado? Acho que é mais difícil dos caras conseguirem bater nele Eu deixo um ali Depois eu coloco um Ivan aqui Ó, eu coloco um Ivan aqui No meio é mais complicado pra você dar também Eu consigo meio que tirar bastante vida deles, ó Os Up do Ivan é caro, mano E do... Até mil e mil e pouco Agora eu vou dar um Up aqui Vou parar até nível 4, mais ou menos, do santa Pra conseguir defender bastante a fase E ele consegue... Olha lá, tá vendo? Ele dominou um... Um Torrance normal ali, ó Ele é bom pra boss, mano Que ele impede os caras de avançar muito Além do range também, que é gigantesco Eu... Eu não consegui deixar o nível máximo nenhum dos dois, mano Vou deixar até 800, eu acho Os três aqui Depois eu dou mais um Up ali E vai dar pra ganhar quentinha em cada printer E já dá pra dar uma farmada Ó, a estratégia O cara colocou um Leprechal Ele colocou um Leprechal aqui E colocou um Sigma Drill aqui, tá vendo? Além do Farmer Full ali Com um cientista ainda também, lá na frente Deixa eu opar duas aqui Não, uma só Eu não entendo porque esse dinheiro brilha aqui Na cara do personagem Vou pôr meu Vampire aqui Vampire já vai pra 10 mil, mano Eu não sei se cada Up que você dá no Vampire Aumenta mais a porcentagem de chances de Acabar dominando os personagens, tá ligado? Pra milzão pra cada aqui Ó, tá vindo uns Minimbozinhos já, tá vendo? Acho que é depois da 18 que começam a vir os caras mais sérião No começo o outro começa a fazer só os Farmer, tá vendo? Ele colocou... Ele é um... Como ele é um Barreer, né? Vamos aumentar um pouquinho dele aqui Ó, já tá vindo uns... Ó, um Minigun aqui, ó Vamos ver se vai conseguir dominar ele Se ele for pra trás é porque ele foi dominado, ó Não foi pra trás não Mesmo assim tá rápido, ó Vamos ver Eles batem na Barreia Não foi dominar nenhuma Jogar 2 mil aqui e 2 mil aqui E joga 2 mil no outro Ó, ele foi dominado, ele foi dominado Ó, o duo aqui, tá vendo? Ele foi corrompido, né? Seria a palavra certa Ele meio que atropela os caras Olha o tanto de vida que ele tem E meio que dá pra dar uma avançada boa Jogar mais 3 mil aqui pra ficar com 25 mil De vida O Ivan aqui, o ruim que é caro, mano Caro pra caramba pra deixar o update nele Eu não sei qual que é o limite de barreira dele Aqui tá 10 mil, tá ligado? Não sei se aumenta, se diminui isso Mas podia ir na cara Deixa eu aumentar um pouco dele aqui É porque agora ele dá uma retada também, né? Nossa, a retada dele é boa, mano Olha lá, pegou um, tá vendo? O Minigun é o nosso time agora E o Ivan vai dar só uma porrada Ele colocou um Assassin ali pra defender Ah, não, acho que ele Ele tá conseguindo atravessar ali já, galera Essa parte da 16, 17, 18 É o mais complicado Porque tem vida pra caramba Agora 6 mil ali Eu posso jogar 4.500 aqui pra 50 mil 50 mil se conseguir dominar um desse aqui Já arma, já, mano Nossa, pior que eu não coloquei farm No pain nem os meus prints ainda Mas acho que não precisa Precisa na verdade agora Porque eu preciso de 6 mil ali, mano Eu preciso pôr o meu santa aqui Mais uns 2 Vou ter 713 mil de vida Se eu dominar o grandão, já era Vamos ver se vai dar pra dominar o grandão É que o ruim é que o grandão Vê os mini também Que vem junto com o grandão Pra tentar pegar eles, tá ligado? Vou deixar um aqui, ó Um pouquinho pra trás Eu dou 2 OP aqui Ah lá, consegui dominar, cara O Boss Tord, tá vendo? 74 mil de vida E dominei um Boss Tord pequenininho também, ó Que eu já tinha colocado mais um Na parte de trás ali Justamente por causa do range dele É gigantesco Meio que você consegue adiantar alguns Colocar pra trás Justamente, ah, dominei mais um, ó 137 mil de vida Jogar mais 4.500 aqui Pra tirar 50 Porque daqui já fica bom O outro faz a barreirinha E o outro só arrebenta na porrada Ó Eu tenho que dominar um mutante, galera Se eu dominar um mutante Tord Já arma Esse aqui, ó Vamos ver Os dois vampiros mordendo ele Vamos ver se vai dar Ah, mas não vai adiantar Ele vai morrer Mesmo se não desse Ele já ia morrer Ganhamos Peraí, eu ganhei 30 aqui, mano Eu vou pra bronze 2 aqui E 18 ali Eu não sei se tá Não sei se alguém pode me responder isso Quanto mais wave você avançar Mais pontos você ganha Tipo, cheguei na wave 18 Eu ganhei 18 Não, 24 Ganhei 24 É isso? Porque eu tô jogando pra caramba Eu não tô pensando nisso Mas eu acho que é isso mesmo, né? Porque tava na 16 a hora que eu tinha colocado o outro E eu nem upei o meu printer ainda, mano Tá ligado? Não consegui deixar o printer nível máximo Eu vou jogar mais uma ali, galera Vou jogar sempre duas Esse aqui Porque Pra ver se a estratégia tá funcionando mesmo E eu vou passar um rank Eu ganhei 18 Cara, pra juntar 100 Ruim que demora pra caramba, galera Eu queria que fosse um pouco mais fácil Tá ligado? Pra juntar 100 aqui Eu tô com 42 Se eu chegar até 18 Eu vou pra 60 Eu preciso de 100 aqui Pra baixar um pouco mais a porcentagem Pra 0.5 do meu Titan Centurion, mano É um que eu tô querendo Vou jogar mais uma Depois eu pego duas da DC mesmo E seja que Deus quiser Falta um pouquinho, meu irmão Vai faltar 5 TP Eu já consigo Eu já consigo Ah não, arrumaram a Leaderboard ainda E ele tá aqui ainda Ninguém sabe Não dá pra saber quem que é A personagem que vai estar entrando O rank ali Principalmente porque não tem Vamos de novo, galera Como eu falei Se ele conseguir dominar Aquele personagem grandão, mano Meio que você consegue avançar Inteirinha a fase O Vampire tá sendo O personagem mais OP Que tem nesse jogo Eita cachorro, quem é isso? Escutaram esse barulho? Foi o meu cachorro Tá meio maluco Vamos lá Deixa eu parar aqui A galera, deixa eu esperar entrar Aí galera, entrei aqui já Vambora Ó, eu vim pro outro lado agora Falta os caras acordar aqui Mano, não sei se é minha internet Que é muito boa Porque, caramba Eu sempre entro mais rápido Que todo mundo aqui Tem que ficar pulando aqui Esperando aparecer Na verdade não preciso não, né? Vou colocar um Deixa o meu green aqui Ó, um de lá já acordou Falta o outro Ó, o outro já veio me Queria me adicionar já O cara já começou Com o pistoleiro já O sergente Drillman aqui Dá pra dar um bust Se eu fico nessa altura aqui Assim, ó Eu não consigo ver a mensagem da galera Tá vendo? Deixa eu colocar o meu presente aqui Nossa, tem um pós de luz aqui Os dois lados não é igual não Meu pós de luz aqui Atrapalhando Os caras não tem não Eu vou deixar com o tab aberto Só pra ver o tanto de De vida que o meu time tem Vou jogar mais um aqui Eu acho que se eu dar um up no Santa Eu já consigo meio que dominar essa parte inteira Galera Se eu dar um up no Santa Já coloco o printer já na próxima Meio que dá pra ganhar Pronto, jogo mais um aqui Dou um up em cada Eu acho que eu já consigo colocar o printer Pra ver se dá certo Nossa, o cara Mano, o cara colocou 50 mil Streamer Ele tá falando comigo ainda Ele tá mandando mensagem ainda Ele tá insistindo em mandar mensagem Deixa eu ver o que ele quer E o ar Não entendi nada Parece uma hashtag Aqui eu já consigo colocar quentão já Ou eu dou mais dois up aqui E eu coloco o do quentão Coloco o do quentão Só buscar no avançado Se não Tomou uma porrada na cara Aí pronto Tomou uma porrada Primeiro daqui da milzão de dano Se eu dar um update nele Já é bom pra caramba Eu vou ganhar quentão Tá vendo? Já ganhei quentão no quentão Nossa, o cara tem o Shine, mano O cara tem o Shine O Bill Gates de Sita Máfia Que soltudo da bexiga Cara, que da hora Olha os caras conversando Estão discutindo sobre mim aqui Com certeza Deixa eu ir pro outro lado ali Deixa eu ver O cara só tá com um por enquanto Colocar esse aqui Porque daí fica os dois dominando aqui E o cara aqui do lado E eu consigo colocar o meu Vampire No meio dos dois Essas iniciais São sempre de boa, galera Uma quentinha aqui Já vai farmar os Já virar os dois Já pra dar mais quentinho E já consigo no O também Quentinho aqui Quentinho aqui Agora já ganhei mais 800 Vou ganhar 500 em cada Já dá pra dar um Dois up aqui já Eu não preciso nem Acho que eu não preciso nem O meu Green, mano Ó, 800 aqui Poxa, eu ganhei quentinho Quentinho, nem percebi Na época eu tinha ganhado Quentinho e no O também Deixa eu ver a posição aqui Deixa mais ou menos ele aqui, ó Deixa ele muito pra frente, não Eu jogo 800 aqui E jogo 800 nesse aqui O Vampire não tá trabalhando Porque o Shine dele Tá melhor que o meu, mano Os caras acham que eu sou Eu sou gringo, mano Ele tá falando em inglês, ó Ó lá, tá perguntando alguma coisa Não vou abrir não Vai que tem besteira ali Ah, minha Milzão aqui Minha Milzão aqui Por enquanto o time deles Tá normal, galera Não tem tipo nenhum O personagem é diferentão não, tá ligado? Tem o espadachinho ali E a versão do Drill mesmo Que é antiga Como se fosse a mesma versão Vou jogar Milzão aqui Pra dar uma expandida Acho que se eu colocar Dois Vampiros Acho que já meio que dá pra dominar, galera Tá ligado? Três Vampiros Acho que é muito, mano Uns dois Vampiros já dá já Deixa eu colocar um Ivan aqui Por que que aumentou o valor Pra upar ele? Não era Mil? É, eu tava ficando louco Deixa ele aqui Porque ele vai fazer as barreiras ali Na próxima ele consegue dar porrada Joga dois Mil em cada um aqui Ó, começou a vir os caras Com bastante vida O Vampiro vai meio que dominar Aquela parte ali, ó Se eu colocar três Vampiros Recuado pra trás Já arma, galera É que eu tô farmando um pouco Tá ligado? Vou deixar pelo menos Três Mil pra seis Mil aqui Não joga três Isso aqui é quanto? Não, vou jogar três Mil aqui Porque dá pra avançar Mais algumas Waves ainda Mano, ele tá atirando verde, mano Tirando a bagulho tóxico Que da hora E o meu fez só a barreirinha ali, já Agora tá vindo os caras Com um pouco mais de vida Vamos ver se algum vai ser dominado Não vale ter um boss ali, mano Nossa, o cara colocou um dos bracinhos, mano Não, não deu Não deu pra esses Bicho, não Vou pôr um pouquinho Isso aqui agora Vou pôr o meu Cheetah Printer, né Ou na verdade Eu jogo isso aqui direto, né Vou jogar isso aqui Pra dar porradão Vou jogar isso aqui Não vou jogar isso aqui Três Mil aqui Quatro Mil aqui Um, dois boss Só pra tomar marretada Ó, dominou o Minigun ali Tá vendo, ó Duzentos e vinte mil de vida, galera Já bate de frente Quanto o boss já E já era Só felicidade Esse aqui eu preciso de quatro mil e quinhentos Esse aqui eu preciso de seis mil Seis mil pra seis mil É, mas o time dos caras tá bom, galera Eu vou upar o meu Meu printer mesmo Deixar os dois upados aqui, mano Depois eu coloco mais uns dois vampiros aqui Pra segurar a partida Já que tá vindo vários Mini conjunto com o grandão Tá ligado? E o meu Ivan dando porrada ali Ele colocou o Michael Jackson no meio, hein, linda Tamo bem, ó Aí eu jogo seis mil aqui Seis mil de seis mil O Ivan aqui seis mil também O vampiro Upar o vampiro que vai pra cinquenta mil, né O Ivan vai pra seis Não, preciso gastar seis mil Pra ir pra cinco mil e oitocentos Nosso vampiro é carinho, mano Agora eu peguei, tipo, os caras bons, galera Seis mil Oitenta mil do vampiro Nossa, oitenta mil do vampiro Consegue destruir esse cara aqui Ó, o cara tá com oitocentos mil, ó O vampiro dá umas três, quatro ruchadas E depois vai pra cento e vinte mil Que é o último nível do vampiro, ó Acho que por isso que eu tenho que colocar dois vampiros, mano Tipo, pra um ajudar a dominar o outro, tá ligado? Tipo, ajudar a A pegar os caras mais fácil, mano Nossa, agora tá explodindo Vou tirar o som aqui, galera Tá rolando um monte de explosão, mano Ó, eu peguei um mutante De trezentos e... Sei lá, mano O prejuízo apareceu e sumiu Ó, o cara usaram o clock, né Para o tempo, ó Eu vou pra meu Ivan, mano Só pra ele ganhar um pouco mais de range Pra ele pegar a parte de baixo ali Esse aqui eu preciso de seis mil Não vou parar esse aqui pra oitenta mil É mais fácil Ó, o dos caras já tá conseguindo avançar, ó Oitenta mil, ó Vou pegar o presente uma vez E não preciso deixar o nível do... Do santa, tá ligado? Aqui, já consigo meio que dominar, ó Sete mil Pronto, tem dois vampiros no nível máximo Pra pegar os boss E o Ivan tá aqui Explodiram o bagulho na cara do Ivan Mas o Ivan tem dez de death, mano Olha lá, pegou um ali já, tá vendo? Pegou um mini-boss Vou jogar outro vampiro aqui, mano Vampiro de suporte Vampiro vai ficar na parte de trás ali É, mas ele pega um boss E já joga os caras pra trás Olha lá, pegou dois O cara pegou dois boss toilet Olha, vai jogar pra trás Pegou mais um, ó Defendeu Vou jogar mais seis mil aqui Já já pego mais um Vamos ver Seis mil Nossa, eu já tô quase Agora tá chegando naquelas partes da velocidade, cara Porque parece um personagem dentro do outro, tá ligado? Aí seis mil Já pegou mais um boss ali já Tem mais três aqui E os caras tá perdendo lá em cima Por causa que o meu tá dominando E o gatinho vai passar Gato maledito, mano Ah, não passou não Nossa, eu ia jogar outro ali já na frente já Porque o gato é tenso, mano Esse aqui precisa de quanto? Sete mil Mas não, tá conseguindo, galera Tá vendo? O range dele é muito grande, mano Pra perder, tá ligado? Ele não conseguiu dominar Pelo menos o range Ganhamos Chegamos na way 25 pra ganhar 20, galera Então não é tão certo assim, não Cara, é bom Olha aqui do que que nós ganhamos, galera Cheio dos bracinhos O Eternal Clockman Ele colocou aqui Aqui ele colocou um Saber Aqui ele colocou um Sergent Não sei, não lembro se tá nível máximo aqui E também tinha um Sniper aqui, ó Tentaram defender Cara, é o melhor equipe pra conseguir ganhar no touch No rank de daqui, mano Meu Deus do céu O cara ficou mais fácil Deixa eu ver Eu upei pra nível 4 Rank 2, né? Agora eu me perdi no rank que eu tava aqui O Ivo é bom pra colocar barreira Justamente pra dar uma freada nos caras, ligado? Não sei se é tão bom assim contra o Vampiro Porque o Vampiro consegue dominar a boss com muita vida Se ele meio que domina, você ganha a partida, tá ligado? Deixa eu ver ali, dá um bisu Ah, eu upei, mano Fui pra rank de 2 Nossa, fica legalzinho esse negócio assim, mano Agora eu preciso de mais 425 ainda Deixa eu ver quanto que eu tenho de grana aqui Consegui 62 Vou ter aqui 65, pegar 3 Você tem o mesmo cálculo, né? Os caras deviam, tipo Se esse aqui é 25, esse aqui devia ser 65 Ou pelo menos 70, tá ligado? O cálculo dos caras aqui é tudo errado Deixa eu ver Vou pegar dois baús Hum, é porque esse aqui é um só, mano É sacanagem, pegando Vou pegar dois baús E aí, tenta jogar pela sorte mesmo? Obrigado Deixa eu abrir aqui Vou pegar um negócio de Lucky Eu tenho o Lucky ali Lucky Bust Não sei que não vai dar nada, galera Mais na 80 Aí tem um olho vindo pra cima de mim Vamos abrir os dois de uma vez Vamos pra cada lado É, é Eu não tinha esse aqui Tem Gladiador Spickman, eu não tinha Mas também é uma versão épica, né? É, não conta muito com a sorte esse aqui, não É fácil comprar por gema Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês Valeu todo mundo que mandou essa estratégia aqui Se alguém souber de outra estratégia Comenta no vídeo aí Que eu tento trazer no próximo vídeo Pelo menos um novo personagem Melhor que o vampiro Ou pelo menos mais Mais Razoável, né? Porque esse aqui tem muita coisa, mano Imagina a versão chai disso aqui, então Meu Deus do céu Deixa o like, se vê no canal E até a próxima Tchau, tchau